Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal. Tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é um vlog da minha segunda-feira, minha rotina de segunda-feira, que é bem corrida, eu já mostrei pra vocês. Mas eu vou mostrar mais uma vez, né? Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sino das notificações e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Always falling for the wrong guys They keep telling me it's alright How could I be so blind? I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right But your dark hair with his eyes so bright And look into my soul and it sparks my light Can I take you back? Like it was the first time, do you remember? Can I take you back? Back to when we felt like this was forever Can I take you back? Like it was the first time, do you remember? Can I take you back? You're all I need Can I take you back? Can I take you back? You're alive Can I take you back? Can I take you back? Can I take you back? Can I take you there Can I take you there Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau